Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você nesse momento, com a sua família, com as pessoas que você gosta. E eu tenho um convite especial para você, um convite para que você possa unir a sua fé com a minha e juntos formarmos uma gigantesca corrente de fé, de esperança, uma corrente de oração. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, especialmente para você que se encontra desanimado, para você que se encontra frustrada, angustiada, para você que tem dificuldade de crer no poder da oração. Para você que tem dificuldade de crer que Deus pode sim responder a sua oração e operar um milagre na sua vida, na vida das pessoas que você ama. Existe uma palavra de Deus que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículos 12, 13 e 14, que diz Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esta é uma palavra de Deus de conforto, de consolo, de esperança para um povo que estava vivendo os dias mais terríveis da sua história, um povo que, pela sua desobediência, pelo pecado, pela rebeldia e por sua maldade, acabou saindo debaixo da proteção de Deus e foi levado cativo, escravo, por um outro povo que os subjugava, que os humilhava e que os mantinha presos num lugar distante da sua terra. E é num momento como esse, de dor, de angústia, de tristeza, que esse povo, por meio da boca desse profeta Jeremias, recebe uma palavra de Deus que vem para trazer um encorajamento, porque muitos de nós até têm uma certa facilidade para orar. Quando nós estamos vivendo uma vida correta, quando nós estamos procurando acertar, quando nós temos feito tudo direitinho, então dentro de nós parece que entra uma motivação para a oração, porque nós olhamos para os nossos atos, para as nossas ações e nos achamos pessoas obedientes, pessoas boas, que merecem, sim, ter uma resposta de oração. Mas, quando não estamos vivendo essa vida correta que sonhamos, que almejamos, quando estamos, às vezes, errando, caindo, nos arrastando pelo caminho, aí, então, nós imaginamos que Deus não ouvirá a nossa oração, nós imaginamos que Deus não virá em nosso socorro, nós imaginamos que Deus não nos responderá, porque pensamos, fizemos o mal, é justo que sejamos esquecidos, castigados, deixados de lado. Todavia, a graça e a misericórdia de Deus é expressada nessa palavra de Jeremias, onde Deus diz que sim, se o povo o buscar de todo o coração, Deus, a despeito de ter sido ofendido com todos os pecados, de ter sido deixado de lado, esse Deus terá misericórdia e vai derramar graça, perdão e vai levá-los a uma reconciliação. Então, com base nessa palavra, eu quero convidar você a se derramar diante de Deus, apresentando os seus pedidos, aqueles que você mais almeja alcançar. Saiba que o Deus para quem oramos é um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão gracioso, tão amoroso, que entregou o seu Filho para que morresse numa cruz para nos resgatar, para que tivéssemos vida eterna, vida em abundância, para que tivéssemos restituído a nossa alegria, para que pudéssemos nos achegar diante dele e assim orar. Deus maravilhoso, Pai de graça, de bondade, de misericórdia, eu me achego diante de Ti apresentando as minhas causas, os meus pedidos, as causas e pedidos também dos meus irmãos e irmãs, pessoas de toda parte que oram comigo. Há muitos pedidos que estão sendo mencionados aqui, escritos nos comentários desse vídeo. Há pessoas que estão sendo lembradas mas há também, meu Deus, pedidos sufocados. Há também um grito preso na garganta. Há também situações em que as pessoas têm vergonha de dizer, de pedir. Mas o Senhor conhece todas elas. Nada te está oculto. Nada pode se esconder ou escapar dos seus olhos. Por isso eu peço, meu Deus, olha para cada uma dessas pessoas que ora comigo nesse momento. Veja o que elas realmente precisam. Porque o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece cada dia da nossa vida, até mesmo o último deles. O Senhor sabe aquilo que é bom para nós, aquilo que pode nos dar crescimento, maturidade, aquilo que pode nos tornar pessoas melhores, pessoas que saibam praticar o bem, amar a Deus, amar ao semelhante, viver uma vida para a honra e glória do Senhor. Tu sabes todas as coisas, meu Deus. Então olha para cada um desses pedidos e atende, meu Pai. Segundo a Tua bondade, segundo a Tua vontade, que é soberana, e que assim seja no céu, na terra, em toda parte, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço pela cura àqueles que estão doentes, acamados, àqueles que estão, Pai querido, passando pelo vale da sombra da morte, angustiados, com feridas na alma, pessoas que foram maltratadas, feridas, machucadas, pessoas que precisam de um socorro urgente do Senhor. Essas pessoas eu te apresento em oração e peço visite cada uma delas, meu Deus. Peço também para aquelas que precisam de emprego, que precisam de recursos, pessoas que estão atravessando terríveis crises financeiras, que não conseguem o dinheiro, Pai, para o básico, para aquilo de que tem necessidade. Meu Deus, opera sinais, maravilhas, milagres na vida dessas pessoas. Eu peço, ó Deus, por todos aqueles que precisam de um emprego, de uma porta de emprego. Abra essas portas, meu Deus, que essas pessoas possam ter a alegria de encontrar um lugar onde possam tirar o seu sustento, onde possam ter restabelecido a sua dignidade. Meu Deus, apresento também as muitas famílias que estão passando por lugares de discussão, desavença, desunião, contendas, brigas, separações. Meu Deus, em nome de Jesus, venha restaurar essas famílias, restaurar estes lares, curar as crianças que foram feridas, machucadas, através de traumas, de brigas, de contendas. Meu Deus, em nome de Jesus, proteja essas crianças de uma vida conturbada, de uma vida traumatizada. estenda a tua mão, toca cada coração, limpa todas as feridas, cura as chagas, meu Deus. Que o Senhor possa operar milagres na vida de cada uma das pessoas que me acompanha nesta oração. E tudo, tudo, tudo o que acontecer, seja, ó Deus, para glorificar, para exaltar, o nome poderoso e santo do nosso Mestre, Senhor e Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. E eu tenho um convite especial para você. Um convite para que você possa unir a sua fé com a minha e juntos formarmos uma gigantesca corrente de fé, de esperança, uma corrente de oração. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, especialmente para você que se encontra desanimado, para você que se encontra frustrada, angustiada, para você que tem dificuldade de crer no poder da oração, para você que tem dificuldade de crer que Deus pode sim responder a sua oração e operar um milagre na sua vida, na vida das pessoas que você ama. Existe uma palavra de Deus que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículos 12, 13 e 14, que diz Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos, ei, de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Esta é uma palavra de Deus de conforto, de consolo, de esperança para um povo que estava vivendo os dias mais terríveis da sua história. Um povo que pela sua desobediência, pelo pecado, pela rebeldia e por sua maldade, acabou saindo debaixo da proteção de Deus e foi levado cativo, escravo, por um outro povo que os subjugava, que os humilhava e que os mantinha presos num lugar distante da sua terra. e é num momento como esse de dor, de angústia, de tristeza que esse povo por meio da boca desse profeta Jeremias recebe uma palavra de Deus que vem para trazer um encorajamento porque muitos de nós até tem uma certa facilidade para orar quando nós estamos vivendo uma vida correta, quando nós estamos procurando acertar, quando nós temos feito tudo direitinho, então dentro de nós parece que entra uma motivação para a oração porque nós olhamos para os nossos atos, para as nossas ações e nos achamos pessoas obedientes, pessoas boas que merecem sim ter uma resposta de oração. Mas quando não estamos vivendo essa vida correta que sonhamos, que almejamos, quando estamos às vezes errando, caindo, nos arrastando pelo caminho, aí então nós imaginamos que Deus não ouvirá nossa oração, nós imaginamos que Deus não virá em nosso socorro, nós imaginamos que Deus não nos responderá porque pensamos, fizemos o mal, é justo que sejamos esquecidos, castigados, deixados de lado. Todavia, a graça e a misericórdia de Deus é expressada nessa palavra de Jeremias onde Deus diz que sim, se o povo o buscar de todo o coração, Deus, a despeito de ter sido ofendido com todos os pecados, de ter sido deixado de lado, esse Deus terá misericórdia e vai derramar graça, perdão e vai levá-los a uma reconciliação. Então, com base nessa palavra, eu quero convidar você a se derramar diante de Deus, apresentando os seus pedidos, aqueles que você mais almeja alcançar. Saiba que o Deus para quem oramos é um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão gracioso, tão amoroso, que entregou o seu filho para que morresse numa cruz para nos resgatar, para que tivéssemos vida eterna, vida em abundância, para que tivéssemos restituído a nossa alegria, para que pudéssemos nos achegar diante dele e assim orar. Deus maravilhoso, Pai de graça, de bondade, de misericórdia, eu me achego diante de Ti apresentando as minhas causas, os meus pedidos, as causas e pedidos também dos meus irmãos e irmãs, pessoas de toda parte que oram comigo. Há muitos pedidos que estão sendo mencionados aqui, escritos nos comentários desse vídeo. Há pessoas que estão sendo lembradas aqui. Mas há também, meu Deus, pedidos sufocados. Há também um grito preso na garganta. Há também situações em que as pessoas têm vergonha de dizer, de pedir. Mas o Senhor conhece todas elas. Nada te está oculto. Nada pode se esconder ou escapar dos seus olhos. Por isso eu peço, meu Deus, olha para cada uma dessas pessoas que ora comigo nesse momento. veja o que elas realmente precisam. Porque o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece cada dia da nossa vida, até mesmo o último deles. O Senhor sabe aquilo que é bom para nós, aquilo que pode nos dar crescimento, maturidade, aquilo que pode nos tornar pessoas melhores, pessoas que saibam praticar o bem, amar a Deus, amar ao semelhante, viver uma vida para a honra e glória do Senhor. Tu sabes todas as coisas, meu Deus. Então olha para cada um desses pedidos e atende, meu Pai, segundo a Tua bondade, segundo a Tua vontade, que é soberana e que assim seja no céu, na terra, em toda parte. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu peço pela cura àqueles que estão doentes, acamados, àqueles que estão, Pai querido, passando pelo vale da sombra da morte, angustiados, com feridas na alma, pessoas que foram maltratadas, feridas, machucadas, pessoas que precisam de um socorro urgente do Senhor. Essas pessoas eu te apresento em oração e peço visite cada uma delas, meu Deus. peço também para aquelas que precisam de emprego, que precisam de recursos, pessoas que estão atravessando terríveis crises financeiras, que não conseguem o dinheiro, Pai, para o básico, para aquilo de que tem necessidade. Meu Deus, opera sinais, maravilhas, milagres na vida dessas pessoas. Eu peço a Deus por todos aqueles que precisam de um emprego, de uma porta de emprego, abra essas portas, meu Deus, que essas pessoas possam ter a alegria de encontrar um lugar onde possam tirar o seu sustento, onde possam ter restabelecido a sua dignidade. Meu Deus, apresento também as muitas famílias que estão passando por lugares de discussão, desavença, desunião, contendas, brigas, separações. meu Deus, em nome de Jesus, venha restaurar essas famílias, restaurar estes lares, curar as crianças que foram feridas, machucadas, através de traumas, de brigas, de contendas. Meu Deus, em nome de Jesus, proteja essas crianças de uma vida conturbada, de uma vida traumatizada. estenda a tua mão, toca cada coração, limpa todas as feridas, cura as chagas, meu Deus, que o Senhor possa operar milagres na vida de cada uma das pessoas que me acompanha nesta oração. E tudo, tudo, tudo que acontecer, seja, ó Deus, para glorificar, para exaltar o nome poderoso e santo do nosso Mestre, Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus te abençoe. Eu tenho um pedido para você nesse momento. Primeiro, aperta o like, confirma aí o seu like, escreva o seu pedido de oração nos comentários, é importante que você escreva aqui, se você puder. Compartilha o link dessa oração com muitas pessoas, divulgue nos grupos, no WhatsApp, no Facebook, não esqueça de se inscrever no nosso canal, e lembre-se, aqui tem a dica de mais um vídeo que pode abençoar a sua vida, um vídeo que pode edificar a sua fé. Se você tiver tempo de ver mais um vídeo, clica aqui e assista esse vídeo. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. E aí Obrigado.